Muito bem, nós estamos de volta aqui na Record News com os jogos pan-americanos, polo aquático a final, 10 a 7 para os Estados Unidos, está faltando 36 segundos para terminar este grande jogo e olha só minha gente, o Brasil marca mais um gol, 10 a 8, mas acho que não vai dar tempo não, uma pena, o Brasil acordou muito tarde para o jogo, começou perdendo, está 10 a 8, jogando de igual para igual com os Estados Unidos, vale a medalha de ouro, é o polo aquático exclusivo, e aí no quarto período do Brasil, você acompanhando com a gente, olha lá, o pessoal me lembra que daqui a pouquinho tem a luta greco-romana, daqui a pouquinho tem a luta greco-romana, a gente vai mostrar tudo, já avise os amigos aí, vai no seu grupo de WhatsApp, o jogo aqui está interrompido, 10 a 8.